Música Eu sou o padre Zezinho da paróquia Nossa Senhora das Candeias e eu quero apresentar a todo o Brasil das paróquias Josefina o meu povo amado Meu nome é Aderlo Pereira, sou da comunidade Santa de Viges Sou Fátima Martins da paróquia de Nossa Senhora das Candeias Sou Lindomar Rodrigues, comunidade São Pedro Sou Maninha, presidente da Legião de Maria Meu nome é César, sou da comunidade de São José Operário Sou perpétua, coordenadora do apostolado da Mãe Rainha Sou menininha da comunidade Nossa Senhora das Candeias Sou Adenilson, do Conselho Econômico Paroquial Me chamo Gracinha, do Pilar da Caridade Me chamo Nisa, da pastoral da Saúde Juliana, coordenadora do dízimo da paróquia Nossa Senhora das Candeias Sou Diana, da pastoral de liturgia Sou Dalzi, coordenadora da pastoral do dízimo Cícera, pastoral da criança Igor, vice do Pilar da Caridade Sou Magnolia, representante da comunidade Nossa Senhora das Candeias Meu nome é Cícero, sou da comunidade Nossa Senhora das Graças Meu nome é João Batista, sou da pastoral familiar Meu nome é Cleide, sou da comunidade São José Operário Antônia Laura, uma pastoral da Saúde Sou Ana Paula, da comunidade de São José Operário Carla, coordenadora do Pilar do Pão Sou Lucenildo Lima, coordenador Pilar Missão e das Obras Sociais de Murialdo Célio, coordenador dos Coroinhas Alzira, seladora das manhas portólicas Vicente, da infraestrutura de Candeias Antônia, vice-coordenadora do dízimo Somos da paróquia Nossa Senhora das Candeias Fazendo nós Somos do Céu e do Céu Céu e do Céu